Mas me convenceu a convidá-lo a entrar Tinha lábio e fome, sabia dialogar Mas não disse seu nome, parecia familiar Eu vi seus olhos sorte, com toque mínimo de azar E um pouco de morte, trazido de outro lugar O homem bateu em minha porta e eu abri Sentou com cheiro de inferno nesse meu sofá Dizia teu mundo e nele me...